A meditação na tentativa de superar os calos mentais que assolam minha paz, como naquele em que substituo a palavra professorinha na canção de Ataúfo, por que saudade da poqueteleira toda vez em que me deparo com o chacoalhar de um drink sendo preparado num referido objeto? Ou o percurso da gota de vapor condensado que escorre no vidro da sauna em trajeto similar ao que fez a tinta preta sobre pancake na tempra do ator em Morte em Veneza?